E aí, galera, tudo bom? Espero que seja tudo bem com vocês. Hoje é dia 31 de julho de 2016. O mês já está acabando, né, gente? Mas a frase de hoje é a seguinte. Saudade, presença e desaumente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos sociais. Beijo. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau.